Partiu, partiu, partiu Partiu Todo mundo ele vai te mostrar Como ele vai explorar Aprender A natureza vamos subir Na natureza vamos curtir E na nova nos divertir Com o nato gato Nato gato, nato gato Nato gato, nato gato, nato gato Nato gato Partiu, o arco-íris Estou cantando na chuva E não, cantando na chuva Isso é tão maravilhoso Mal, posso me conter Na chuva eu canto essa canção Na bolha de sabão Na chuva eu vou dançar Porque ela faz eu me limpar